Essa é a segunda vez nesse mês que o posto manancial é alvo de bandidos. Foi durante a madrugada. Por vários minutos, o acusado fica na calçada, observando o alvo. Quando percebe que não há movimentação, em posse de um pedaço de concreto, ele entra correndo no pátio, quebra o vidro do freezer e leva duas embalagens de sorvete. Toda a ação durou cerca de um minuto e foi flagrada pelas câmeras de segurança, assim como o furto registrado no último dia 7, quando a lixeira do estabelecimento foi levada. Nos dois registros de furto, as câmeras estão auxiliando a polícia militar a chegar aos acusados.